Vai ficar rápido. Ah, tá. Meu motor parou. Vem, vem. Vem mais próximo da pista aqui que você não morre. É. A pista tá aqui na frente, Cláudio? Tá. Tá aqui na frente. Ah, é. Já tô vendo aqui. Pô, Galdélia, dá pra você pousar, Galdélia. Dá pra ficar floresta, hein. Pousa nessa estradinha. Eu acho que eu vou filmar o seu pouso. Depois eu mando a track pra você. Já tô filmando. Não, mas é, você vai ter a cena da câmera de trás de outro avião, pô. Filmar, hein. Ah, tô vendo, Galdélia. Ah, capuzo garantido já. Já. Beleza. Show. Tá bom. Só não... Só não venha pra esquerda, hein. Hehehehe. É, vai me pegar. Tem que pousar nessa estradinha ou pode pousar na pista principal? É, o ideal é pousar na estradinha, mas pode pousar na pista principal. Tchau. 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 Tchau.